Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, eu esperava um, eu também te amo, ou eu também sou sua de mais ninguém. Não vai dobrar se torcer? Você sabe ou não? Você acredita nas coisas que eu disse? Manda, olha pra mim. Olha pra mim. Pode acreditar? Eu disse isso no fundo do meu coração. Eu te amo, Manda. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado.